E arrependi, mas eu me arrependi de não ter conhecido eles antes. Então, se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Joyce. Já começa esse vídeo deixando teu like registrado se tu gostas desse tipo de conteúdo por aqui. E é claro que eu também já te convido a tu te inscreveres no canal, ativar o sininho de notificações pra receber todo o nosso conteúdo sempre em primeiríssima mão. Bom, gente, primeiro produto que eu vou contar pra vocês, que eu me arrependi de não ter conhecido antes, foi o creme pele de porcelana, o milagre do arroz da Coquechi. Esse creme, gente, ele é sensacional. Ele é um creme maravilhoso, tanto pra quem tem peles oleosas, que é aquele creme assim, ó, gente. Ele é um creme de toque seco, tá? Ele é um creme que foi desenvolvido pra uso noturno e fica mega sequinho em peles oleosas. Eu gosto de utilizar esse produto com o óleo de rosa mosqueta. Vocês podem utilizar, inclusive, com o óleo de rosa mosqueta da própria Coquechi. A gente deixa o site deles pra vocês poderem conferir, que é coquechicosmeticos.com.br, mas vocês encontram também lá no site da Shopee. Vocês podem entrar lá na Shopee, que vocês vão encontrar facilmente esse produto aqui. Só observem uma coisa, gente, que o site da Coquechi, né, o oficial lá da Shopee, a loja deles oficial, é a loja brasileira, tá bom? Então, lembrem de observar isso, porque a Coquechi é uma empresa brasileira. Deixa eu colocar ele aqui no Zoom, pra que vocês possam conhecê-lo. Ai, gente, desculpem que ele tá assim, ó, até sem o detalhe ali, porque eu uso mesmo, tá? Olha só, esse daqui é o creme pele de porcelana e ele contém, gente, ativos maravilhosos, como farinha e óleo do arroz, óleo de rosa mosqueta, óleo de amêndoas doces e pantenol na composição. E digo pra vocês assim, ó, ele tem um toque seco maravilhoso, pode ser utilizado tanto durante o dia, quanto durante a noite, e por todos os tipos de pele. Qual é a diferença, Joyce? Eu tenho a pele seca e ressecada, é claro que esse produto não vai se dar bem pra mim, vai sim. Tu vai usar ele na rotina noturna, com duas gotas do óleo de rosa mosqueta, vai colocar na palma da tua mão, vai pingar duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta, vai misturar e aplicar no teu rosto. Depois me conta, porque é só sucesso, só sucesso. O segundo produto, gente, que assim, ó, eu digo pra vocês que eu me arrependi realmente de não ter conhecido eles antes, foram a espirulina e a laranja moro da Adenavita. São dois suplementos, gente, que realmente fazem diferença, sabe, pro dia a dia. Além, é claro, já falei pra vocês sobre muitos outros suplementos, eu falo pra vocês muito sobre magnésio, falo sobre creatina, que eu amo, mas estes dois aqui, eles foram os primeiros suplementos que eu comecei a colocar no meu dia a dia, que foi a espirulina da Adenavita, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. A espirulina, ela nada mais, nada menos, te devolve a alegria, o ânimo, o bom humor, sabe aquela coisa assim, que era pra dar tudo errado e começa a dar tudo certo, porque ter aquilo, aquelas, os problemas, digamos assim, as coisas não te afetam da mesma forma que te afetavam, parece que é algo realmente químico, sabe, algo interno que te faz aí ficar melhor. Ela tem várias propriedades também, ajudando na prevenção da anemia, na redução do colesterol e dos triglicerídeos, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, é fonte de aminoácidos e favorece o ganho de massa muscular, ajuda também no processo de emagrecimento, possui ação anti-inflamatória, ela favorece demais a disposição e o melhor de tudo, gente, por ser antioxidante, é maravilhosa como anti-idade. Então, espirulina da Adenavita, vocês encontram, gente, lá no site da própria adenavita.com.br. Nosso cupom de desconto é JOYCE, se vocês quiserem pegar o desconto lá no site, mas também eles vendem no Mercado Livre. Eu sempre compro no Mercado Livre e também sempre compro com o meu cupom para aproveitar o desconto, né? Eu conheci a Adenavita lá no Mercado Livre e hoje em dia eu compro lá no site com o meu cupom de desconto. Então, já fica a dica aí para vocês. E a laranja moro, gente, deles também é muito especial, na minha opinião. Por quê? Porque ela contém o picolinato de cromo e o café verde e faz toda a diferença aí para aquela gordura localizada que a gente não consegue de jeito nenhum remover ela, sabe? Sabe aquela gordura localizada que te incomoda? Aquela que tu não consegue atingir ela ali, parece, no bumbum, nos culotes, na barriguinha, no braço. Ela atinge aquela gordura localizada, sabe? Então, laranja moro realmente é vida. Eu consumo os dois, gente, e digo para vocês, é só sucesso. E disse para vocês já, né, que eu me arrependo de não ter conhecido eles antes porque eles realmente fazem muita diferença no meu dia a dia, no meu corpo. Eu realmente noto a diferença utilizando esses suplementos. Olha só, gente. Eu estou aqui trazendo dois produtos que eu, inclusive, acabo de testar e digo para vocês assim, ó. Eu estou aqui com os cabelos lavados, secos, com estes dois produtos. Sabe quais são? Pantene e queratina. Gente, o que é isso aqui? Eu amo linha Pantene, tá? Já vou começar falando sobre isso para a gente bater um papo rapidinho sobre este assunto. Eu amo linha Pantene. Minha linha favorita de Pantene é a restauração e a colágeno. São sensacionais para o meu cabelo. Eu sempre falo sobre eles aqui. As máscaras da Pantene são incríveis para o meu cabelo. Deixa... Ó, gente, eu tenho cabelo muito fino, tá? Eu tenho bastante cabelo, graças a Deus. Vou até, como a gente diz nos antigos, desembate na madeira. Porque, realmente, assim, é aquela questão de eu tenho bastante cabelo, mas eu tenho cabelo muito fino. Muito, muito, muito fino, gente. Muito esmirrado, sabe? Então, qualquer coisa pesa no meu cabelo e não deixa ele assim, ó, livre, leve e solto. Assim, gente. Ai, gente, olha só. Eu estou faceira. Eu estou faceira. Vocês estão vendo? Assim que ele ficou bonito. E foi com essa linha aqui. Queratina, tá? Preenche e blinda. Eu não entendo praticamente nada, assim, sobre shampoos. Apesar de eu estar fazendo um MBA em cosmética e estética. Não é algo, gente, que assim, é que eu me dedique a saber muito. Estou me dedicando agora, tá? Estou começando a querer me empolgar aí com essa parte também de cabelos. Mas só para dizer para vocês, assim, eu não sou especialista em cabelos. Mas eu estou trazendo para vocês a minha experiência. Gente, eu apliquei o shampoo ali no chuveiro. Qual foi a sensação que eu tive? Sabe qual foi? Que estava, assim, deixando meu cabelo mais encorpado. E olha, gente, o resultado final é de um cabelo mais encorpado. Então, assim, agora eu vou contar para vocês o que tem aqui, tá? É uma linha nova. Eu passei na frente para aparecer esses produtos aqui antes do nosso vídeo de comprinhas de farmácia. O primeiro de 2024, porque já temos. Vamos ter agora nos próximos dias. Mas eu precisava contar para vocês sobre esses produtos aqui. Então, assim, gente, esse daqui, o Pantene queratina, ó, ele realmente preenche, blinda e é isso que tu sente. Aquele volume, sabe? Aquela coisa, assim, de textura mais gostosa, assim, mais... Mais firme, sabe? Isso. Mais firme? Ai, como é que eu vou dizer para vocês, gente? Mais encorpado. Achei. Achei o nome. Esse daqui, então, é o shampoo para cabelos danificados até pelo calor da Pantene. Esse daqui vem com 300ml, ó. E ele vem aqui, ó. Queratina mais provitamina B5. Eu amei, gente. Amei, ó. Ele é indicado para sol, chapinha, secador, babyliss. Enfim, Pantene queratina, preenche, blinda. Gente, a fragrância. Pensa numa fragrância. Pode comprar que tu vai amar. E aí, gente, eu usei junto a duplinha, né? Que é o condicionador deles também com provitamina, de queratina, preenche, blinda. E esse daqui, sensacional também. Aliás, gente, eu amo linha Pantene. Já falei para vocês, né? Sou aquelas pessoas fãs de Pantene. Para finalizar, para fecharmos esse vídeo com chave de ouro, eu trago aqui o próximo produto e o último produto que eu me arrependi de não ter conhecido antes. Porque vocês me indicaram muitíssimo a este produto aqui no canal. Que foi, gente, o esfoliante para rosto e corpo de melancia dessa linha Labotrate. Acho que é assim que se fala ou é Labotrate, tá? Porque tem um T mudo no final, mas acho que é Labotrate. Ele tem, gente, melancia mais óleo de rosa mosqueta. Ele auxilia no clareamento da pele, auxilia no combate à acne. E, gente, assim, ó. Ele é algo... Sensacional para esfoliar o corpo, tá? Olha só. A fragrância disso aqui, gente, é algo assim, ó. Não tem cabimento, tá? Ele tem, assim, ó. A gente tem uma fragrância maravilhosa. Eu não tenho um outro que dizem que tem, que é de morango, que dizem que também é maravilhosa. Eu não encontrei. Mas assim que for para Laguna, gente, que é no estado de Santa Catarina, pertinho aqui de mim, tá? Mas é que eu só encontro esses produtos em Laguna. Eu vou comprar e vou ver se eu encontro, né? Porque lá eu encontro facilmente. Eu comprei todos, na verdade, que eu encontrei da última vez. Mas, enfim, vou ver se eu encontro e daí eu venho contar para vocês. Gente, ele tem esses esfoliantes, ó. Ele tem, tipo, as sementes mesmo da melancia para fazer essa esfoliação. Estou simplesmente encantada, apaixonada. Ele é não testado em animais. Ele tem óleo de rosa mosqueta. Ele dura pra caramba. Tem 300 gramas aqui dentro. Gente, meu oceano nem se mexe, tá? E ele é maravilhoso. Qual é a minha dica? Eu tenho um pouco de receio de usar no rosto, tá? Eu gosto de usar no corpo. E gosto também, gente, de esfoliar as axilas. É muito legal também a gente falar sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais pra vocês. E eu gosto de usar, assim, tipo, esfoliantes naturais, sabe? Coisas bem delicadas pra esfoliar as axilas. Não é pra esfolar. Por favor, não esfolem o corpo de vocês. Espero muito que tenhas gostado desse vídeo. É um vídeo, assim, né? Que parecia que eu não ia gostar dos produtos. Mas eu simplesmente amei esses produtos. E vim aqui compartilhar com vocês. Os links, gente. Coquexi, Denavita. Fica aqui tudo na descrição do vídeo. E os outros produtos vocês sabem que encontram facilmente em farmácias. Se tu gostou do vídeo, lembra de compartilhar ele com aquele amigo. Com aquela amiga que também vai simplesmente se encantar por estes produtos aqui. Lembra de deixar o teu like registrado pra mim. Já te inscreveu no canal. Já ativou o sininho de notificações. Então, por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.